Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer se reúne daqui a pouco com ministros da área econômica. Vamos saber essa e outras informações com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Exatamente, essa reunião está prevista para as 10h30 da manhã. É uma reunião do presidente em exercício Michel Temer com ministros da área econômica. Participam, entre outros, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Portanto, essa reunião começa daqui a pouco, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, Michel Temer dá posse ao novo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Essa cerimônia está prevista para as 3h da tarde, também aqui no Palácio do Planalto. E ontem, Daniel, o presidente em exercício Michel Temer determinou que o governo federal deu um apoio financeiro de 2,9 bilhões de reais, 2,9 bilhões de reais da União ao Estado do Rio de Janeiro para ajudar nas despesas com segurança pública decorrentes da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O presidente em exercício Michel Temer editou uma medida provisória que circulou em edição extra do Diário Oficial da União no dia de ontem, determinando que esses recursos aí, esses 2,9 bilhões de reais sejam entregues ao Estado do Rio de Janeiro após a abertura de crédito orçamentário para essa finalidade. Segundo explicou a Casa Civil da Presidência da República, essa verba que vai ser transferida para o Estado do Rio de Janeiro vai permitir a liberação de recursos próprios do orçamento do Estado para remanejamento para outras áreas, inclusive, se for o caso, para serem usados aí também nas obras do metrô do Rio de Janeiro, que estão em fase final de execução. E, Daniel, ontem também o presidente em exercício Michel Temer concedeu uma entrevista à rede de televisão Globo News. Essa entrevista foi veiculada na noite de ontem. O próprio presidente em exercício Michel Temer repercutiu o conteúdo dessa entrevista em uma rede social. O presidente em exercício afirmou que a primeira dívida social do governo é gerar empregos no país e ele disse que, para isso, vai incentivar investimentos privados a abrirem novos campos de trabalho. De acordo com Michel Temer, em dois anos é possível colocar o Brasil nos trilhos. O presidente em exercício destacou algumas medidas que vêm sendo adotadas nesse sentido, nesse período em que ele está à frente do governo, como, por exemplo, a renegociação da dívida dos Estados com a União, uma demanda de pelo menos cinco anos, segundo Michel Temer, que vai ajudar na geração de emprego no país. O presidente também citou a proposta de emenda à Constituição, que prevê um teto para os gastos públicos, inclusive com a inclusão dos Estados nessa proposta de emenda à Constituição. Mas Michel Temer destacou que os valores dos percentuais destinados à educação, às áreas da educação e da saúde, não vão ser modificados. Michel Temer também destacou a relação que tem havido entre o governo federal e o Congresso Nacional, lembrou algumas pautas importantes que foram aprovadas no Poder Legislativo nesse período. O presidente também comentou sobre a Operação Lava Jato, disse que a Operação Lava Jato cumpre o seu papel e que não se deve pensar em paralisá-la. O presidente falou ainda que vai prestigiar, vai continuar prestigiando programas sociais que deram certo, citou os casos dos programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Agora pela manhã, Daniel, o presidente exercício Michel Temer concedeu uma entrevista ao vivo à rádio Jovem Pan. Ele disse que espera e trabalha por uma pacificação do país. Ele afirmou também que pretende sancionar ainda hoje o projeto de lei aprovado na noite de ontem no Senado Federal, que estabelece normas de governança para empresas estatais e também define critérios técnicos para a nomeação de dirigentes dessas empresas. E aí, segundo Michel Temer, ele vai poder dar andamento às nomeações nas estatais. Daniela, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E como João Pedro Neto falou, o Senado aprovou a Lei de Responsabilidade das Estatais. A proposta que segue agora para a sanção presidencial torna mais rigorosa a nomeação de dirigentes das estatais. Proíbe, por exemplo, que parlamentares e presidentes dessas entidades participem dos conselhos de administração dessas empresas. A situação dos trabalhadores de portos privados foi tema de uma reunião nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. O governo chamou para um diálogo os sindicatos e empresas que operam nos portos brasileiros. Isso porque existe um indicativo de greve no setor. Os sindicatos defendem que nos portos privados as contratações estão desrespeitando as negociações coletivas. Os portos cresceram mais de 2,5% no primeiro semestre do ano e nós não estamos vendo atendidas as reivindicações dos trabalhadores. Para os empresários, a ideia é estabelecer um equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e das empresas, que não podem perder negócios. É fundamental trabalharmos o equilíbrio tanto do lado laboral, do lado empresarial, mas também a competitividade do país do comércio exterior. O sistema portuário é fundamental para a competitividade de comércio exterior. Nova reunião ocorre na semana que vem. Até lá, o governo aposta num acordo entre ambos os lados. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu que uma greve geral no setor portuário não é bom para ninguém. No momento em que o país atravessa a sua pior crise econômica, se nós tivéssemos aí uma paralisação das atividades neste momento, os trabalhadores normalmente com paralisação em que pese a gente pense que agrade, não agrade, eles não gostariam de parar. Por quê? Porque nessas paralisações, no mais das vezes, a maior parte do prejuízo acaba ficando com os trabalhadores. Os empregadores não querem que parem, por quê? Porque eles arcam com prejuízo econômico. A Casa Civil mediou, está mediando esta relação para que nós possamos ter mais trabalho para os trabalhadores e mais rendimento e mais trabalho também para os operadores portuários. Em uma semana, mais de 60 pessoas foram presas e 160 armas apreendidas nas regiões de fronteira do Brasil. Estes são alguns resultados da Operação Ágata. A ação, realizada pelas Forças Armadas, em conjunto com órgãos federais e estaduais, está na 11ª edição e, além da vigilância das fronteiras, também leva assistência médica e social às comunidades locais. De Roraima ao Rio Grande do Sul, são mais de 16 mil quilômetros de vigilância nas fronteiras para garantir a segurança da população. Criada em 2011, sob a coordenação do então vice-presidente Michel Temer, a Operação Ágata integra o Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal e quer reprimir ações criminosas na divisa do Brasil com países sul-americanos. Até agora, 102 mil inspeções e vistorias em veículos já foram realizadas nas estradas. Também foram apreendidos explosivos, armas, munições e drogas. Além de coibir os ilícitos na fronteira, a Operação Ágata leva a populações mais isoladas atendimento médico, odontológico e atividades culturais. Desde o início da operação, já foram prestados mais de 31 mil procedimentos de prevenção à saúde. Aqui, o Exército, a Marinha, a própria aeronáutica estão realizando assisos, que são ações voltadas para o bem-estar da cidadania. Estão fazendo consultas médicas, odontológicas, distribuindo remédios. Portanto, ao lado de realizar uma ação fundamental para a segurança, inibindo a criminalidade, apreendendo drogas, apreendendo armas e assim por diante, Exército, Marinha e Aeronáutica, irmã Naldas, conjuntamente, estão também desenvolvendo uma ação social que inclui, além das que eu aqui já citei, o combate exatamente ao Aedes aegypti. Mais de 11 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam da operação. As ações, que vão desde a vigilância do espaço aéreo até a inspeção nos principais rios e estradas com acesso ao país, servem para testar um novo modelo, com uma maior integração entre as forças, os órgãos de segurança pública e agências federais, estaduais e municipais. As últimas edições da Ágata precederam eventos como a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. Este ano, a operação trabalha também pela segurança dos Jogos Olímpicos. Após o pedido de recuperação judicial feito pela empresa de telefonia Oi, a principal preocupação da Agência Nacional de Telecomunicações é garantir o direito dos consumidores. Em nota, a Anatel informou que vai tomar todas as medidas necessárias para preservar os direitos dos clientes da empresa. A agência também afirmou confiar na justiça para encontrar o melhor caminho e solucionar a situação da companhia. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, descartou a possibilidade de o governo socorrer financeiramente a companhia de telefonia Oi. Em conversa com jornalistas, o ministro disse que o governo está atento ao caso e com a preservação dos empregos da companhia, mas ressaltou que a solução deve ser encontrada pelo próprio sistema financeiro. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal.